Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar o like e o comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, sou aqui com o Joãozinho cheirando meu sovaquinho, que está cheirosinho. Ô, Maricela, depois para aí pra gente ver direitinho. O quê? E que morreu, a gente vai fazer esse vídeo. Porque hoje, galera, a gente vai fazer uma disputa neste canal maravilhoso. Quem faz o melhor brigadeiro? Então, olha essa mesa. A gente tem aqui um fogãozinho, uma panela, leite moça, leite ninho, nutella, todio, ovô maltine, óleo, bis, M&M's, Tem muita coisa. Manteiga, né? Exato. E aí é o seguinte, cada um de nós pode, além do leite condensado e da manteiga, pode escolher três ingredientes pra fazer o brigadeiro. Por exemplo, eu vou querer colocar pódio, ovô maltine, tem essas duas opções. Certo. Nutella e traquinas. Enfim, os dois têm as opções de fazer, inventar a sua. Enquanto isso, o outro vai estar no quarto, é. Pode ver. Porque a gente não vai poder ver o que o outro fez. E aí, nosso querido Cameralousos. Vai provar. Vai provar. E a gente vai provar também. Sim, vamos ser justos. É, não. Não sei falar, não, eu acho que o canal é o melhor que o meu, entendeu? Com certeza vai ter um melhor. E aí, quem ganhar, tem um beijo maravilhoso. Vou ganhar. Então, quem ganhar, ganha honra neste canal. Porque é um canal, assim, que temos muita comida. Não, eu tô olhando aqui legal, eu tô, eu tô identificando aqui, eu tô pensando nas minhas receitas. Ah, quem vai começar? Vamos tirar dois ou um? Dois ou um não dá, filho. Ai, peraí, peraí. Eu quero limpa. Ah, não sei. Um, dois, três. Não, eu tô falando de Joaquim Pô. Tá bom, Joaquim Pô. Joaquim Pô, Joaquim Pô. Por que você botou papel? Pratinho, vamos lá. Porque eu queria ser o segundo. Eu vou atrás desse. Então, eu vou começar depois da João. Então, o João vai lá pro quarto. Ah, não. Agora você escolhe um ingrediente, eu escolho outro. Ah, tá. Então, não precisa ir pro quarto. Não, mas escolhe um ingrediente, escolhe outro. Aí você vai ter os seus três, eu tenho os meus três. Eu vou pro quarto pra você fazer. Ah, não, mas a gente pode ter os mesmos ingredientes. Por isso que é um de cada vez. Ah, bom. Entendeu? Eu achei que seria diferente, eu achei que seria tipo uma competição. Então, tipo, eu escolhi a Nutella, você ia falar, nossa, mas eu queria a Nutella. Ah, pode ser, eu achei legal. Entendeu? Pode ser, então. Beleza. Então, começa. Então, isso é pros dois, né, a mesma coisa. Fixo. Aí, eu vou começar, eu quero ovo maltine. Quer ovo maltine de cara? Sim. Tá bom, eu quero chocolate ao leite. Beleza. Eu quero Nutella. Você quer Nutella? Sim. Quero raspinha de ovo maltine. E eu vou querer M&M. Seu último. Sim. Então, seu brigadeiro vai ser um brigadeiro de ovo maltine clássico, com decoração de M&M. Com Nutella e M&M. Certo? Aham. O meu brigadeiro aqui já tá pronto, porque eu não vou usar o achocolatado, né? Vou usar isso aqui. Tá ligado que fica mais gostoso, né? Não. Já sabe que tá preocupado. Não tô, não. Eu não tô, né? Eu vou preocupar, não. Se eu fosse com vocês, eu começava a se preocupar um pouco. É, beleza. Temos aqui minha barra de chocolate, né? Eu acho. Eu vou meter o famoso Kit Katzinho de quebrinhas. Beleza. Então, você não vai ter achocolatado. Não, eu vou fazer sem achocolatado. Beleza. Então, tá bom. Não, calma aí. Deixa eu pensar, beleza. Não, já escolheu. Não, mas eu posso ter três. Já escolheu, já escolheu. Eu vou trocar o Kit Katz, nem vai ser pelo achocolatado, vai ser pelo leitininho. Porque é só fazer uma graça. Vamos dar essa chance pra ele, né? Mas aí, amor. Você já tinha escolhido. Se vira que o pó... Então, eu vou começar fazendo. Quem manja de fazer chocolate com brigadeiro com barra... É. Esquece. Então, galera, é o seguinte. Eu já coloquei aqui meia lata de leite condensado, que a gente vai dividir pra não fazer muito brigadeiro e depois acaba sobrando. Coloquei ovo maltine e já estou aqui misturando. Eu sou particularmente viciada nesse crocante, assim, do ovo maltine, sabe? Eu acho que vai dar todo um toque especial no meu brigadeiro. E agora eu vou mexer bastante, que depois... Aí eu vou colocar Nutella, só no finalzinho, pra dar, tipo, aquele toque especial, sabe? Então, eu vou mexer bastante. Eu sou rainha de brigadeiro. O meu brigadeiro é muito bom. Então, coitadinho do João, que ele vai sofrer pra conseguir fazer um brigadeiro melhor que o meu. Modéstia à parte, o meu brigadeiro é muito bom. Então, eu vou ficar aqui mexendo, né? Eternamente, porque demora. Vocês sabem que brigadeiro é um processo. E aí, estou aqui no meu brigadeirinho. Enquanto isso, galera, deixa seu like. Comenta e gosta dos próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Se inscreve no canal, galera do outro. Cheio de brigadeiro, cheio de comida, cheio de pão de maras. Então, galera, ó. Ele derreteu. Tá descolando da panela. Eu vou colocar um pouquinho mais de ovomaltinho, pra ficar aquele crocantinho que eu falei pra vocês. Que eu gosto, que eu amo, que eu adoro. Nisso, eu já vou colocar uma Nutella. Vai dar um doce a mais. Vou colocar mais uma Nutella na outra. Já vai dar esse gostinho. Já vou deixar ela meio que derretendo dentro, junto. E vou, acho que vou colocar no potinho, aí eu vou acrescentar o M&M. Pra ficar o crocante do M&M. O crocante do ovomaltinho. E aí, esquece. Hum. Então, ó. O seguinte. Já tá na consistência que eu gosto. Vou despejar ele aqui. Vou colocar um pouquinho mais de Nutella. Nutella, Nutella linda. Bem em cima, assim, pra quem for provar, né? Vai ficar o gostinho da Nutella. E mexer. Cheirinho que tá esse aqui. Delícia. E o M&M. O M&M vai ficar em cima, assim, pra dar um diferencial. E agora eu vou colocar na geladeira. E o João vem fazer o dele. Gente, o cheiro que tá esse brigadeiro. Tá uma delícia. Uma delícia. Rapaziada, o pai da culinária chegou. E é o seguinte. Eu vou colocar na manteiguinha aqui, né? Boinha. Tecnicamente, eu vou usar leite ninho. Mas bem pouco. Só pra fazer um brigadeiro branco mesmo. E aí, depois eu vou acrescentar a barra de chocolate. Pra dar a escurecida no brigadeiro. E isso aqui no final pra finalizar. Então, eu vou deixar até de canso aqui. Então, ó. Primeiro de tudo. Eu dou uma bisuntada legal na manteiga aqui, né? Pra ela ter aderência em toda a parte da panela. É pouco leite condensado. Acho que não chega nem na minha lata, então, né? Ó. Como é só uma receita leve. Primeiro passo. O brigadeiro com a manteiga já tá aqui, certo? Demora um pouco pra esquentar a panela. Vamos ter que esperar isso. Gente, aqui o leite condensado já deu uma derretidinha. Nele puro com a manteiga. Eu não ia colocar o leite ninho. Mas, né? Colocar só uma colherzinha. O leite ninho é bom. Então, só uma colher de leite ninho. Mexe legal, né? Pra não empregotar. E o chocolate. Eu já picotei ele aí, ó. Mostrando um chocolate do outro. Como ficou. E meio que eu não mostrei pra vocês. Por conta que era um conteúdo de faca que o YouTube pode bloquear. Calma. O cheiro do brigadeiro branco tá subindo. A gente pega isso aqui, ó. Isso aqui vai substituir o nosso ar chocolatado. E fazer um brigadeiro gourmet. O brigadeiro gourmet é feito com chocolate em barro. Usa um ar chocolatado. O legal mesmo pra dar um clima seria um creme de leite. Tá ligado? Mas aí, ó. Em si, ó. Vai crescer um brigadeiro. Só que o brigadeiro de chocolate não deu chocolate. E eu acho um pouco mais gostosinho. Fica menos doce, na real. Sabe? Tipo, a Carol, ela gosta de coisa doce. Ela já não vai gostar de um brigadeiro. Eu também gosto de coisa doce. Então, você vai perder. Verdade. Eu fiz por jurados errados isso aqui, hein. Eu não gosto de coisa doce. Também não vou falar que meu brigadeiro vai estar melhor pela minha opinião. Porque eu não sei que eu não tô vendo o Carol. Mas eu sei que eu tenho muito disso. Esperar agora dar o ponto. E já ergo. Pra finalizar, temos aqui... Eu vou jogar... Deu uma caída? Deu uma peça? Só os... O remotinhozinho por cima. Só pra dar um clima mesmo. O meu tá mais uma sobremesa do que um brigadeiro. Né? Tá tipo, parecendo um mousse. Diferenciado. Então é isso, gente. Agora, vou colocar na geladeira e já ergo. Então, galera. Agora chegou a hora de provar os dois. Aqui está o meu. Os dois vão estar bonitos também. Os dois estão bonitos. Hum! Nossa! Nossa! O meu tá gostoso? Vou provar o meu. Caraca! E aí? Tá bom? Hum! Hum! Tá delícia, meu! Vou provar o seu. Pega com o negocinho. O meu tá sacanagem. Tá parecendo um mousse. Olha o gosto do chocolate lá, Carol. Hum! Cadê o gosto? Ah! Para, delicião. Deixa eu ver se essa merdinha... Nossa, vida! Tá muito mais do que o meu. Você achou? Não era minha intenção. Olha, tá tardendo a boca de doce. Eu achei doce também demais. Maravilha. Mas eu acho, gente. Porque faltou, sabe o quê? Creme de leite. Para fazer o brigadeiro gourmet. Hum! Sabe? Gourmet. Entendi. Ai, o meu tá muito bom! Não. Luca, vamos lá. O Luca vai provar. Eu acho que o Luca vai preferir o meu. O do João. Não! Por que você pegou um pouquinho a bolinha de... Não, eu peguei bastante. Vai, serve tu, então. Por que você pegou a bolinha de um maltinho? É louça. Louça. Tá correto. Tá. Olha o gosto de chocolate do Laca, ó. João. Entendeu? O meu. Pega o profissionalismo do brigadeiro. É isso que eu tô te falando. Hum! Para de falar! Vai pro qualquer criadinha. Para de chante da G.A. E aí? Hum! O credito final. O credito final do João da Melhora. Posso falar? O meu tá diferente, não tá? Mas tá com muito gosto de chocolate puro. Mas amor, isso aqui é um brigadeiro gourmet. Normalmente é isso. Gente, deixa eu explicar a situação. Não, não gosto de barra, de chocolate. Não, não. Vou explicar a real. O brigadeiro da Carol, na minha concepção, tá com um pouquinho mais de gosto de brigadeiro. De brigadeiro tradicional. Só que brigadeiro gourmet, ele é feito com uma barra de chocolate. Não é feito com ar chocolateado. Por quem tava fazendo brigadeiro gourmet? Com pai, porque eu não vou, né? Parar a minha realidade pra fazer um brigadeiro com ar chocolateado. O leite chininho, ó. Prova de novo. Tudo bem, eu aceito. Não, eu achei bem mouton também. Não. Eu admito. Mas posso falar? Se tivesse um creme de leite. Doce. 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 Acho que ele gosta muito. É, ele gosta. Porque a minha intenção. Gente, esse brigadeiro, eu já fiz ele umas outras vezes. Um creme de leite. Tanto que na nossa receita, que a gente faz aquela trupa de morango, eu ponho chocolate branco também, entendeu? Então é isso. Mas faltou o creme de leite. Enfim, galera. O do João realmente tá muito bom. Os dois eu achei bom, mas o teu tá mais doce, tá mais gostoso. Bate mesmo. Não comeria nenhum. Tá muito doce. O João não comeria nenhum, real. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag brigadeiro, que eu vou deixar um coração bonito todo mundo. Hashtag brigadeiro gourmet. Fechou, meus amores. Beijo, amo você. Tchau.